Presidente da Autoridade e Região Administrativa Especial do Iku Siam Beno Raioua, Arsenio Paissão Bano Ratoli Hirakne, Afanha Sorumalo, Primeiro-Ministro e Apalácio Governo, Quinta Semana Nei. Arsenio Bano Rateten, Governo Central, Roliderança Sira, Sefo Apuia, Rode Resolve o Problema Roaxolo. Tamba a Autoridade Raioua propõe o Natoko Natucida, Ruan Ressinghito e Orçamento Geral do Estado, Rui Rui Ressinghito, Inclui Toconsalus Sinhat, Hoa Difinaliza Konstrução Roaxolo. Resultado da Autoridade Raioua é o FIAR, que é o apoio do Governo Central e o FIAR, a liderança do Primeiro-Ministro e a apoio do ex-Primiro-Ministro, doutor Maria Alcatiri, e se resolve o Roaxolo. A política de Roaxolo se manda, que é o Bela-Hatete de Itália. A negociação não é que a estratégia 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 não é. O Governo Timor-Leste na empresa portuguesa Atlantic Eagle Shebuilding assina o contrato para a construção do Roaxolo, que é o Roaxolo que inaugura o Ruan Ressinghito e a cidade de Figueira da Foz, Portugal. Cidade de Fátima, Ferdi Soares, GMN.